Vai começar no saque o Guto, sete que vai até 21 pontos. A nossa hashtag é o Senhor Espor, hashtag Folha de Praia no EsporteV, animando o seu sábado. Ele começa sacando no André Stein, que sobe e já vira a primeira, marcando o primeiro ponto do jogo. Lembrando que essa é a terceira etapa no masculino, tivemos na primeira vitória justamente o do Jorge e do André. E na segunda tivemos um confronto entre o Evandro e o Bruno. E também o Alisson e o Álvaro, e o Alisson e o Álvaro vencendo na final. O André e o Giotti ficaram com bronze. Saque vindo em cima do Guto, estava um pouco afastado da rede, veio para a diagonal, forte para empatar o jogo. Guto e Giotti, jogadores com características muito semelhantes, mais baixos do que o padrão internacional normalmente apresenta. Mas extremamente habilidosos, são os jogadores que vão ficar mais pelo fundo de quadra. Vai lá para o saque o Arthur Mariano. Ele começa forçando no Jorge. E aí vem de trás o Jorge, atrasa o bloqueio o Arthur Mariano. Já era o terceiro toque. Está que é bem a força do Jorge. Vai pintar o primeiro contra-ataque do jogo para o Arthur Mariano. Muito bem no corredor, para virar o jogo, marcando o segundo ponto da dupla. Primeiro ponto de contra-ataque. Dos quatro, o Arthur é o que tem menos experiência no voleibol de praia. Apesar de ter chegado há pouco tempo na elite, já vem conquistando bons resultados. Inclusive, com o próprio Guto, esse jogo que é uma reedição da final da primeira etapa disputada aí mesmo em Saquarema nessa temporada. Segue no saque o Arthur Mariano. De novo força no Jorge. Ótimo saque. O Arthur vinha chegando na rede, mas não conseguiu evitar o toque. Não conseguiu se equilibrar. Ficou chateado com a arbitragem, mas de fato houve o toque. E para ninguém ficar curioso, para aqueles que não acompanharam a final da primeira etapa em Saquarema, a vitória foi do Jorge e do André. Para cima do Guto e do Arthur. Jorge e André, atuais campeões do Circuito Nacional. E num ótimo jogo, hein? O sinal acabou sendo 2 a 0. 21 a 18, 21 a 13 para o André e para o Jorge. Força o saque, o André Stein. E acaba cometendo o primeiro erro de serviço no jogo. Hashtag vôlei de praia no Esporta TV vem com a gente. Amanhã tem as finais, hein? A partir de 11 da manhã. Para o saque, o Guto. E agora ele dá uma testada no André Stein. Ele sobe e vem para o ataque lá no fundo, lá no limite. Bola boa. Tocou na linha, terceiro ponto. Você ouviu aí a voz do Jorge ajudando o parceiro, né? Fazendo ali a cantada, falando que ele estava na 1. Ou seja, o Guto foi ali para cobrir a diagonal. Ele alongou o golpe e marcou o ponto. 3 a 3. Essa é a equilibrada do jogo. Segundo erro de saque. Proporciona o 4 ponto para Guto e Arthur. Dessa vez, o erro cometido pelo Jorge. Jorge André, nitamente, forçando mais o saque nesse começo de partida. Querendo quebrar a recepção do time adversário. Cometendo, portanto, os dois primeiros erros de saque da partida. O time de azul com o Arthur e com o Guto. Ele não errou nesse fundamento. Comentários do Marco Freitas. Vamos juntos com imagens para você de Sacoarema. Nessa que é a terceira etapa do ano. E para forçar o saque, mais uma vez, o Arthur Mariano. É, e comete lá o primeiro erro de saque da dupla no jogo. Os erros de serviço desse início, as duplas forçando. Uma condição climática diferente, com pouco vento. Exatamente. Muito bem observado, Cleiton. Porque não justifica os erros de saque, né? Porque, em tese, quando tem um pouco mais de vento, você corre um risco maior para executar esse fundamento. É a vez do André estar em forçar. Que pancada, hein? Vai ter que ir atrás. O Guto conseguiu chegar na manchete. Quebrou o passe da dupla. Passou para o outro lado o Arthur Mariano. Vai pintar contra-ataque aí. André Stein. Veio na diagonal. Ele está comemorando o ponto. Tocou na linha. Bola tocou na areia. Contasse do André, hein, Cleiton. Porque a equipe vende dois erros de saque consecutivos. Ele não quis saber. Despejou potência e o ótimo saque acabou tornando possível esse lindo contra-ataque que ele finalizou na diagonal. Antes, tocando na areia. Antes, a defesa do Guto. Jorge e André estão na frente. Cinco a quatro. É só o primeiro set, hein? Na sequência, Evandro e Bruno Schmidt contra Alisson e Álvaro Filho. Então vai para o saque o André Stein. E aí fica na rede. Agora é o terceiro erro de serviço da dupla. O segundo do André. Exatamente. E nessa brincadeira já são três pontos para a dupla adversária. Guto. Ele segue forçando o jogo no André Stein. Vai, vai, vai. Calma. Vem de novo para a diagonal. Fez bem a leitura. O Guto conseguiu pegar. É, mas vai ter que jogar para o outro lado. Jorge de segunda. E ele consegue passar pelo bloqueio. Foi muito boa agora essa recepção barra levantada do Jorge. Com um jogo desse nível, com os jogadores de habilidade do Jorge, como o próprio Guto, você não pode passar uma bola de graça tão fácil. O que possibilita o levantamento de primeira. O Guto bobeou a passar essa bola tão mole, digamos assim, para o André. E o ex do Jorge comemorando o ponto de saque, o primeiro do jogo. E a gente também vem mencionando que as duplas vêm cometendo erros desse início, mas também quando entra, não tem jeito. E esse saque no meio é um problema. Com certeza. A dupla que recebe tem que deixar muito bem definida a prioridade para receber esse saque no meio. 7x5 abre dois de vantagem, Jorge e André. E na sequência ele força de novo, mas acaba jogando para fora. Só o início da semifinal, na sequência, tem Alisson e Álvaro Filho enfrentando Evandro e Bruno Schmidt. É um de duas duplas que vão estar nos Jogos Olímpicos. Devolve a gentileza o Arthur Mariano, oitavo ponto de Jorge, André Stein. Arthur também errou seu segundo saque. Até agora só o Guto não cometeu erro nesse fundamento. Hashtag vôlei de praia no Sport TV. Entre e deixe sua mensagem. É um prazer ter a sua companhia neste sábado à tarde. Daqui a pouquinho a noite vai chegar e você vai estar conosco. Lembrando que amanhã, 11 da manhã, tem as finais. E você pode também votar no craque do jogo, ge.globo.globo.vôlei. De novo para o saque, o André Stein. Recepção do Guto. O levantamento ficou um pouco atrás. Mesmo assim, o Guto se virou bem. Gosta dessa bola um pouco mais afastada da rede, o Guto. Muito craque, né? Teve muito recurso no ataque. O levantamento não foi legal porque a recepção do Guto criou muito giro na bola, muito efeito. O posicionamento de perna tem trocado o Arthur para ele consertar esse giro da bola. Ele não conseguiu executar bem o levantamento, não. O final acabou dando certo. Você falava de erro de saque, agora todo mundo já errou. Exatamente. Para acabar com a história, o Guto espancou a rede. Estamos juntos. 9x7 para a Geórgia. André Stein nesse primeiro sete. Pedindo para o saque, o Paraipano Geórgia. E agora a rede ajuda o Guto na disputa na rede. Empurra por último o André Stein. Guto! Muita calma. Ele faz um ataque que passa entre os braços do André Stein. Excelente trabalho do Guto na cobertura. Vamos observar o que acontece. Ele levantou de primeira. Bola ficando muito colada na rede. Ele percebe e vai na cobertura. Na sequência, uma linda bola no corredor. E olha que o André atrasou bem o bloqueio. Quase que alcança o Guto. 9x8 para a Geórgia. O André está aí neste começo do jogo. Não, não, não. Pegou o Muto. E agora? Tem de barulho, né? Deu para escutar daqui. O áudio muito bem posicionado por nossa equipe. Capitaneado pelo Bernardo Gama lá em Saquarema. Deu para a gente perceber o sinal. O Arthur a princípio não acusou, mas depois admitiu o toque na ponta do dedo. Sandra Mendes aqui conosco. A torcida pelo Jorge, pelo André, também a Adriana, Leona Gargóx. Toinho, Adriana e também Adelaine Conte. Pessoal se juntando a nós. A hashtag vôlei de praia no EsporteV. E os sucessivos erros de saque seguem. São cinco erros do André e do Jorge. Tudo bem que a dupla marcou um pontinho de saque com o Jorge, mas são muitos erros nesse começo de partida. O Guto e o Arthur somam três erros nesse fundamento. Fez bem a recepção. Agora o André Stein. Bloqueio do Arthur Mariano. Conseguiu pegar o Jorge. Agora ele vem para a resposta. Fez o recuo. O Arthur Mariano deu o tempo de voltar. Vem para a resposta do Arthur. Toca no bloqueio do André Stein. Vai embora. Jogo empatado. Bonito o lance do Arthur que contou com a sorte. A gente vai reparar que o ataque do Arthur passa entre os braços do André. Observa essa finalização de contra-ataque como a sorte vai ajudar o paulista Arthur. Mas que cresceu em Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas. Saque do Guto. O jogo forçando o jogo em cima do André Stein. Ele vem na entrada de rede. Usa o bloqueio adversário. Vento que venta lá, venta a cara. O Arthur fez exatamente o oposto no ponto anterior. 11 a 10 para André e Jorge quando temos o tempo técnico. Isso é importante do vôleibol de praia mundial. Você tem que ficar em João Pessoa, na Paraíba. E o jogo vai recomeçar com o Jorge no saque. Passou o jogo agora no Arthur Mariano. Repare só. Como ele faz essa mudança de posição. Mas não adiantou muito, viu? O primeiro ponto de bloqueio do jogo por parte do André Stein. Que bloqueia muito, né? São dois excelentes bloqueadores. O Arthur, apesar de ter menos tempo de vôleibol de praia, ser jovem. Também um excelente bloqueador. Mas está registrado. O primeiro ponto de bloqueio do jogo com o campeão mundial, o André Stein. Será que foi campeão mundial jogando com o Evandro em 2017? Naquela oportunidade, aos 22 anos, foi o campeão mundial mais jovem da história. Jorge, tremo força no Arthur Mariano. Mais uma vez ele faz essa mudança de posição. Vem pra saída de rede. É justamente pra tentar dar uma dificultada no bloqueador. Com certeza. Fazer ele se mexer, né? Primeiro bloqueador muito bom. Quanto mais ele se movimentar, pior pra ele. Na busca por equilíbrio e correção na marcação. O som de Cridenskliwater Revival. Vamos pro reirício do jogo com o saque do Arthur Mariano. É esse saque tático que proporciona isso. Saque recepção barra levantada. E que defesa do Guto. Tem mais uma. Segura a tentativa pro Jorge. Fora a bola. Acaba errando a diagonal e o Arthur Mariano vai lá dar uma moral pro parceiro. Tá jogando muito o Guto. Defesa espetacular do Guto mesmo. Muito consciente. Ele acabou induzindo o Jorge ao erro. Tentou fechar mais a diagonal pra tirar do Guto. E cometeu o seu primeiro erro de ataque no jogo. Estamos juntos 12 a 12. Um primeiro set muito equilibrado. Ninguém dispara. O Arthur Mariano agora joga o saque na rede. Na sequência tem um duelo de duas duplas que vão estar presentes nos Jogos Olímpicos. Tem Evandro e Bruno Schmidt contra Alisson e Álvaro Filho. Alisson e Bruno Schmidt, atuais campeões olímpicos. Agora com parceria diferente. Evandro, campeão mundial. Álvaro Filho também já chegou em final de Mundial de Vôlei de Praia. Promessa de um jogaço também na sequência. Bola de segunda agora do Arthur Mariano. Ele consegue o desvio no bloqueio. E gostou da personalidade, hein? Que não era um levantamento fácil pra conclusão, não. Bola muito alta por trás da cabeça dele. André preparadinho pra tentar o bloqueio. Mas o Arthur encarou. Gostou de valentia. 13 a 13. Um primeiro set muito equilibrado. Aí o Guto. Segundo aqui o Bruno Martins da nossa hashtag. Joga demais. Joga mesmo. André Stein. Esse também dispensa apresentações. Alongou o golpe. Ele pega alta e aprofunda. Como você muito bem colocou esse golpe na Jogonal. Entra as do Marco Freitas. Estamos juntos com o primeiro jogo do dia. Amanhã tem as finais, hein? A partir de 11 da manhã. Vamos ver quem será eleito campeão. Será que agora vem de cima do Guto? É! Ele é essa pula! É, consegue passar pelo bloqueio do André Stein. Tá vibrando muito o Arthur Mariano. Tá puxando a dupla. É uma característica do Arthur, né? O Arthur passou pela peneira de Campinas em 2013. Campinas que disputa a nossa Superliga. O Campinas do Horácio de Neu. Por lá ele se manteve até 2016. Sendo, inclusive, bicampeão paulista em Dó. Em 2017, convidado pelo Robson Xavier, lá da AMVP, que é a Associação Maringaense de Voleibol. Robson, que é um grande treinador também. Foi ele que ajudou o Arthur nessa preparação para o vôleibol de praia. É, André Stein. Não tem como perder uma bola dessas. Anote aí, mais um pontinho para o Jorge e o André Stein, que estão na frente por um ponto. 15 a 14. É o quinto ponto de ataque do André, o jogador que mais recebeu saques até o momento. Tá resolvendo a maior parte das bolas na base da força. Você viu ali como ele tirou o Arthur do bloqueio. Aliás, saiu do bloqueio do Arthur, né? E conseguiu aí de novo da base da força, resolvendo o problema. André já faz o saque, já corre lá pra rede. Puto, de novo afastado da rede. Cobertura na diagonal do Jorge. Vai pintar contra-ataque. Se movimenta o Jorge e consegue vencer o bloqueio. 16 a 14. Igualzinho aquele lance do Arthur, que ele não conseguiu controlar o levantamento. Olha, a bola vem cheia de giro, cheia de giro. O André não troca as pernas. Você tem que trocar as pernas por conta do giro. Porque normalmente você usa a perna paralela, aquela mais próxima da rede, para executar o levantamento. Com esse giro, você tem que inverter a perna para proteger o levantamento com a bola cheia de efeito. Reta final de sete. De novo no saque, o André Stein. A recepção do Arthur, Mariano. O levantamento veio um pouco atrás. Saiu. Não teve desvio no bloqueio, não. Primeiro erro de ataque do Arthur na partida. Mais uma vez, olha só. Tire sua dúvida. Pô, mas foi longe mesmo. Jogo vai recomeçar com o saque do André Stein. Três pontos a vantagem de Jorge, André. Saque de novo no Arthur, Mariano mais uma vez. Como ele se movimenta, vem aqui para a saída de rede. E passa pelo bloqueio do André. Décimo quinto ponto. Essa experiência de treinamento com o Renato França na Barra tem me dado muito fruto. O Renato, que também é o técnico da Thalita e da Carol Soberg, já treinou o Guto em outras oportunidades. Inclusive jogando com o Pedro Soberg, irmão da Carol. Pedro, um dos jogadores mais espetaculares do circuito. Bom saque do Guto. Já veio cheio de efeito. Jorge! Direto para fora, não tocou no bloqueio. Não bateu inclusive ainda na rede antes de sair. Segundo erro de ataque do Jorge, hein? Recebeu um saque muito difícil. Saque no meio, bem colocado. Fechou muita diagonal. A presença do Guto está intimidando um pouco o Arthur. Está tentando fechar a diagonal para tirar da defesa do Guto, que é muito boa. O Guto já foi inclusive eleito o melhor jogador de defesa do circuito brasileiro. Demais. E esse filme aí, do Ray Charles, vale a pena ver, hein? Abençou o ataque de segunda. O André Stein mais abortou. Tocou no bloqueio. Terceiro toque. Por isso o Arthur Mariano joga de manchete lá para o outro lado. E vira aí o André Stein. Que defesa do Guto foi buscar mais uma. Arthur levanta, vem o Guto. Toca no bloqueio. Mais uma tentativa dessa vez. Fica a cargo do Arthur Mariano. De novo atrasa o bloqueio o André Stein. A bola teme e não caiu. E vem Guto na pequena diagonal e empata o jogo. Uma reação espetacular. Eles conquistam o terceiro ponto consecutivo. Saúde, hein? Mérito do Robertinho, preparador físico do time. 26 segundos de rali. O Guto super exigido. Varrendo a quadra. Com três tentativas de ataque. Ele acaba terminando com um lindo golpe. O clássico cutshot, né? A bola cortada na pequena diagonal. 17 a 17 nessa reta final de sete. Imagine o que vem pela frente. Vamos lá. Guto. Travou o saque em cima do Jorge. A bola veio baixa, por isso o Jorge teve que fazer um movimento para abaixar. E depois, num ataque com muita calma, ele saiu do bloqueio do Arthur Mariano. Bola boa no corredor. E calma é uma característica desses dois jogadores, né? Que representam o CT Cangasso. É bom dizer que o André é capixaba de Vila Velha. Mas a dupla que representa, como eu disse, o CT Cangasso é uma dupla muito tranquila. Não tem essa característica mesmo. São jogadores muito equilibrados emocionalmente. 18 a 17 nessa reta final de sete. Saco direcionado. No Guto mais uma vez. Tocou na rede. Tava bem posicionado o Jorge na disputa. O Arthur Mariano levou vantagem. Tocou no bloqueio. Se vira o Arthur Mariano. O Tu se ajeita para bater essa bola. Feita a recepção o Jorge agora com calma. Apenas um leve chapéu no bloqueio para marcar mais um pontinho. Jorge e André ficam a dois de fecharem este primeiro sete. É, agora foi o Jorge quem varreu, que deu mais geral no fundo de quadra. E da mesma forma que pontuou na última oportunidade. Espanja serenidade para buscar o melhor golpe. Quase que o Arthur cata essa largada atrás do bloqueio curtinha. É do bloqueio mesmo. Ele tem que saltar e se virar para pegar embaixo. Jorge. Girou forçando no Guto. Bom saque. Se virou bem o Guto. E agora ele vem na diagonal e mata o ponto. Décimo oitavo. Os clássicos continuam. É, tá um show mesmo. Sexto ataque do Guto. Jogador mais exigido no side-out. Vai virar de bola até agora. É bom a gente também explicar para quem é fã do vôlei, que essa expressão side-out veio mesmo do vôlei de praia. Ela é utilizada no vôleibol de quadra, mas é uma expressão criada nas areias da Califórnia, nos Estados Unidos. Para lá para o saque, o Arthur Mariano fica na rede. Olha, complicado errar um serviço a essa altura. em Jorge André Stein tem o primeiro match point. Aliás, primeiro set point. Posso estar vendo lá no futuro e não sei, mas por enquanto é set point. O Arthur cometeu quatro erros de saque. O jogador que mais cometeu erros nesse fundamento até agora no jogo. André. Saque é bem a força. Tem o tempo de chegar inteiro na rede. Movimenta o Guto. E a bola toca na rede e vai embora. Final de primeiro set. Vitória de Jorge André. 21 a 18. Um primeiro set muito equilibrado enquanto estamos vendo aí o último ponto. Como o Guto se movimenta, até consegue sair do bloqueio, mas não leva a sorte. A bola toca na rede e vai para fora. Estou achando que tem um novato. Acesse dois. Tem 24 justificando essa distância do título mundial na base. Vamos para o segundo set. Você viu aí? Você pode votar no craque do jogo. Gepo.globo.vôlei. Tem o ataque do Jorge. Primeiro ponto para Guto e Arthur Mariano. Melhor, melhor. Vamos embora. Na sequência tem Evandro e Bruno Schmidt contra Alisson e Álvaro Filho. E amanhã as finais a partir de 11 da manhã imperdível. É um vôlei de praia invadindo a sua tela nessa terceira etapa masculina. De novo. Disputada em Sacoreno. Jorge levanta André Stein. Partido do bloqueio do Arthur Mariano. E agora quem vem é o Jorge. Ele tentou. Na pequena diagonal tentou uma finta e essa bola nem passou. Então é o quarto erro de ataque do Jorge. O jogador que mais cometeu erros nesse fundamento até agora na partida. O único que não errou no ataque no jogo é o André Stein. 2 a 0 para Guto e Arthur nesse início de sete. Para processar aqui mais uma vez o Guto. Começa com uma boa passagem. Dessa vez força no Jorge. Bem pelo centro da quadra. Com calma. Ele fez o toque no bloqueio. O Guto foi buscar. André Stein embora de segunda. Tocou no bloqueio. Terceiro toque. Se vira aí Arthur. Tocou na cabeça do André Stein. Foi embora. 3 a 0 para Guto e Arthur. Que tem um começo de segundo sete. Ótimo. Gerando inclusive ali um descontrole emocional raro no André. Que levou uma bolada no rosto. Perdeu a cabeça. Deu aquela decolada básica. Para extravasar. 3 a 0 para Guto e Arthur nesse início. O André. Acabou descontando no boné. Não tem jeito. Calma o André. Mas nem todo mundo aguenta todas. Guto. Continua. 1 no saque. Ele conquista o ponto. Bola cheia de veneno. Veio cheia de efeito. Complicou a recepção do Jorge. Primeiro ponto de saque da dupla de azul. No primeiro sete apenas o time de branco. Com o Jorge pontuando. Havia pontuado no saque. O time de azul. Começa. Acial. E me parece que não é a primeira vez. Que eu venho um papo nesse sentido. A gente não pode votar da mole no início de sete. O importante é estar sempre alerta para que as coisas ruins não se repitam. E o Guto continua no saque. Mostrando mais uma vez no Jorge. Agora a rede deu uma amortecida. O Jorge vem para o ataque. É, mas pode ser repetindo. É o quinto erro de ataque do Jorge no jogo. Quinto. E normalmente por fechar demais a diagonal. 5 a 0 para Guto e Arthur Mariano. Um começo de sete invejável por parte da dupla. E o primeiro erro de saque agora do Guto no segundo sete. Depois de uma ótima passagem que vendeu 5 pontos. Jorge e André vão ter que jogar muito agora para buscar a diferença nesse sete. Esse nível de voleibol de praia não é fácil tirar essa diferença não. Hashtag foda de praia do Sport TV. Daqui a pouco uma passada por lá. Saque do Jorge. Essa forção do Guto. O Guto fica um pouco afastado da rede. Explodiu no Jorge. Se vira o André Stein. O último toque foi do Arthur Mariano. André levanta. É ver o Jorge. Onde ficou difícil para ele tentar jogar para o outro lado. É o sexto ponto. Houve uma confusão no contra-ataque. Na tentativa de fazer uma jogada. Uma indecisão ali. Nessa jogada. Olha só. Chamou o Jorge para uma bola mais curta. Estava na expectativa de uma bola mais aberta. Acaba desperdiçando um contra-ataque importante. 6 a 1 para Guto e Arthur Mariano. Saque do Arthur de novo forçando em cima do Jorge. O botamento fica um pouco atrás. E o Jorge consegue conquistar o ponto depois desse ataque no fundo da quadra. Depois de um início saque variado para cima da dupla de branco. O time de azul com Arthur e Guto. Forçando nitidamente para cima do Jorge. para evitar o desconforto do adversário no jogo de hoje. Guto. De novo ele tira. O André Stey do caminho para marcar o sétimo ponto. E o sétimo ponto de ataque do Guto no jogo, jogador. Que mais pontos marcou no ataque. 5 pontos a vantagem de Guto e Arthur Mariano nesse começo do segundo set. No primeiro deu o Jorge e André. 21 a 18. Bom saque. Teve que se virar o André. Agora ele vem para o ataque. Bloqueio do Arthur Mariano. Estava faltando um pouco no bloqueio do Arthur no jogo. Está tocando em várias bolas. Então é uma postura de bloqueio excelente. Eu estou já desde o início da temporada muito bem impressionado com o Arthur. Lembrando que o Arthur até o final de 2016 jogava vôleibol de quadra. Você imagina que de 2017 para cá já se transformou nesse jogador espetacular. Que tem chegado entre os primeiros colocados de um circuito importante como é o circuito brasileiro. Mais um saque do Guto de novo no André Stey. E agora toca no bloqueio. Cai na quadra adversária. É o terceiro ponto. 5 a vantagem de Guto e Arthur nesse início de set. E a hashtag vôleibol de praia no Sport TV aqui conosco. A Sandra Bendis está esperando uma reação aí do Jorge e do André nesse primeiro set. E conosco o Iê falando que nunca viu o André fazer uma atitude parecida como a de jogar o boné agora há pouco. Acontece. O passo veio quebrado. O Arthur joga lá para o outro lado. O recuo do André Stey. E agora ele vem para o ataque. Pena diagonal. É o quarto ponto. Segundo com o acertivo da dupla. Está buscando a reação. Joga muito, André. É um jogador talentosíssimo. Com dois metros de altura. É versátil. Levanta bem. Ataca muito bem. É um excelente bloqueador. É um dos grandes nomes do vôleibol brasileiro. Jorge e André, do time de branco, defendem o título do circuito nacional. Duma reedição da final da primeira etapa em que o Jorge e o André levaram a melhor. Saco vindo de novo em cima do Guto. A bola estava mais espetada agora. Tem que se virar o Jorge. Era o terceiro toque. A rede ajuda o Guto. Ator levanta de manchete. O Guto ataca. Bola boa. Nono ponto. O recuo, como a gente chama, ou o eco para alguns, esse jogamento do bloqueador para o fundo da quadra. Foi muito lento do André. De observar na última sequência do lance, como é que ele faz esse recuo. Lento. Meio que despretensioso. E esperto o Guto marcou no contrapé dele. Vai para mais um saque, o Arthur Mariano. Girou forçando em cima do André. Olha como a bola veio variando. Complicou. A vida do André está aí. É um décimo ponto. Com isso, o Arthur é o primeiro jogador em quadra. Nas areias, melhor dizendo, né? É o primeiro jogador a marcar pontos em todos os fundamentos. Primeiro ponto de saque dele. Segundo da dupla. Segundo da dupla. Nesse segundo set. Você pode votar no craque do jogo, ge.globo.volley. 10x4 para Guto e Arthur. Demarece no saque o Arthur. O jogo continua concentrado no André Stein. Foi buscar o Guto. Mas aí ficou um pouco complicado para tentar jogar essa bola para o alto. Tem uma velocidade, uma explosão para chegar nas bolas que chama muito a atenção. Para o saque agora, o André Stein. Demarece em cinco pontos. A vantagem de Guto e Arthur neste set número dois. Com o saque do André. Está em cima do Guto. Ataque de segunda do Arthur, variando no momento que o André vinha montando o bloqueio. Era o momento dele, né? O único que pontuou em todos os fundamentos. O jogador menos experiente dos quatro. Enquadra nesse momento. Mas é o melhor jogador desse segundo set. Na sequência tem Evandro e Bruno Schmidt enfrentando o Alisson e Álvaro Filho na segunda semifinal. Para para o saque o Guto. Dessa vez forçando no Jorge. Ele vem para o ataque e cobertura que funciona por parte do Guto. E agora vem resposta aí. Guto, mesmo com a bola espetada na rede, ele se vira muito bem. É o que você já vinha falando desde o início do jogo, Marcos. Ele tem muito recurso. Demais. E nas palavras do Guto, através da leitura labial. Que levantamento, meu irmão. E foi mesmo, hein? Que a bola vem cheia de giro venenoso. E lá do fundo da quadra, colocou na pinta. Perfeita para mais um ponto do Guto. O Guto tem dez pontos de ataque no jogo até agora. Entre ataques e contra-ataques. Um segundo set até ser o ponto. A típico. Vídeo nível das duplas. André Stein joga para o alto. O Jorge. Ataque a minha força. Se deu bem na nossa turma. Depois ele foi. Mas foi para a pancada. Para a dele. Dá para mais um saco, Guto. A gente agora dá uma amortecida. Se vira lá, o André Stein. Jorge levanta. Ei, André. Nem passou. Vai ter que começar a se reestruturar. Jorge e André pensando no Taipin. A verdade é que o André, que ainda não havia errado no ataque. Ele foi bloqueado. Mas aí, em termos estatísticos, o ponto é de bloqueio. Esse é o primeiro erro de ataque do André na partida. Era o único que não tinha errado até agora. Permanece no saque o Guto de novo com uma boa passagem. Explodiu agora no ombro do André Stein. Foi embora. Décimo quinto ponto. Show, né? De saques no time azul. Terceiro ponto de saque da equipe nesse segundo set. 15 a 5 ao som do Red Hot Chili Peppers, hein? O Guto segue inspirado no saque. Mais uma vez, toca na rede. Tanto que o Jorge e o André já até mudaram de posição. O Jorge veio ajudar o parceiro. Sabe que esse é um campeonato muito especial para o nosso querido capitão Carlão, né? O filho dele, o Gabriel, passou para a fase principal. No Minas, o campeão olímpico, o Ricardo. Você tem o Johan, que é filho do Rans. Rans foi jogador da seleção de base. Foi médico da seleção brasileira principal no indoor. É a garotada seguindo o caminho dos pais na nossa modalidade. Você viu ali a condução do Arthur Mariano no momento do levantamento. Ele segurou um pouquinho mais do que deve. A vitragem está rígida nesse sentido. E é importante que o Manny Peterson, árbitro do Rio de Janeiro, mantenha esse critério de avaliação até o final agora. Saque de novo no Guto. 15 a 7. Guto longe da rede. Foi para o recuo lá. O André explodiu no Jorge. O André agora joga esse levantamento próximo à rede. O Jorge tentou tirar do bloqueio. Tirou demais. Isso aí o convicto que a bola pegou no bloqueio, hein? Ele caminhou para o saque. Vamos olhar aqui para trás e ver se de fato tocou ou não. Pegou assim. No dedo mindinho do Arthur. E a arbitragem não anotou. A bola me pareceu ter desviado no dedo mindinho do Arthur. Aqui no Sport TV você não perde nenhum detalhe dessa terceira etapa. Saque no centro da quadra. A recepção foi do Jorge. Explodiu no peito do Guto e foi embora ao oitavo ponto. Oito pontos a vantagem de Guto e Arthur Mariano. Hashtag fôr de praia no Sport TV aqui conosco com a Ana. Falando aqui do jogo do Guto. Realmente é impressionante a quantidade de recursos. O Alexandre Almeida também conosco. E a graça também com a gente. Que legal na torcida pelo Jorge e pelo André Stein. E vou começar a pensar no segundo set. Passa o saque o André. Joga lá em cima do Guto. Muita calma. Tira do bloqueio. Décimo sétimo ponto. Começando a pensar no terceiro set. Como me afirma aqui o Marco Freitas. Tá complicado a vida, hein? E o Bruno Schmidt e o Evandro vão jogar na sequência pro Álvaro. Contra Álvaro, filho e também Alisson. É o sábado, não tem jeito. Muito voleibol de praia de alto nível. É muita gente boa, a gente acaba se complicando. Como agora. Esse saque no meio, ele tem que ser combinado antes. Exatamente. Normalmente quem tá em diagonal é o sacador. Mas como ele sacou de meio pra meio, tem que definir claramente quem vai recepcionar. Vai muito mal a recepção de saque da equipe de branco nesse segundo set. Já foi o quarto ponto de saque do time de azul. Fica na rede agora o Guto, nono ponto. 18 a 9. Guto e Arthur Mariano a 3 de empatarem o jogo. 21 a 18 no primeiro set para Jorge e André Stein. Veio do Jorge agora forçar o jogo em cima do Guto. Cobertura na diagonal, vai voltar de graça. Arthur Mariano já faz a movimentação pra usar o bloqueio do André Stein e marcar o 19º ponto. E o levantamento não ficou bom pro Arthur, não. Ele conseguiu ali despejar potência com uma bola fora da rede. E novamente a bola não encaixa na entrada de mãos do André. Levou outra bolada. Agora no ombro. 19 a 9. Estamos no segundo set. Saco, veio baixo de novo em cima do André Stein. Veio bem no ataque ao André Stein. É aquela bola pro jogador tentar voltar pro jogo, pra ganhar um novo ânimo. E aí a história agora é recuperar o emocional pro terceiro set, né? Pro tie-break. Uma virada é bastante improvável nesse nível de partida. Eu não me recordo, numa semifinal, uma virada complicada. A carta é tão desproporcional. Arthur Mariano. Até tentou um desvio no bloqueio que não vem. Segundo erro de ataque do Arthur. O primeiro no segundo set. Oito pontos a vantagem de Guto e Arthur. Para pro saque o André de novo. Forçando no Arthur Mariano. Guto bola de segunda no momento que o André vinha chegando. Salvou. Caiu na quadra adversária. O Mariano. Bola de segunda. Cobertura do George. Ele vem pro ataque. E consegue o toque no bloqueio. Coisa, Alineira. Que facilidade pra jogar voleibol. É um show de habilidade com Guto e com o George em especial. São jogadores muito especiais nesse sentido. Olha a facilidade no tapa do George, escapando o bloqueio do Arthur. Não se esqueça de votar no craque do jogo. GE.globo.volley. Guto tá treinando como um garoto. Impressionante a gente ter acesso às imagens de treino do Mike Tyson. Guto bola de segunda. Pra marcar o vigésimo ponto. Sete points para Guto e Arthur Mariano. A audiência premiada com o ataque mais bonito do jogo. Que lindo ataque do Guto. Levantamento de primeira do Arthur. Bola por trás da cabeça. Ele ainda tira para paralela. Que lance sensacional do Guto jogando demais nesse segundo set. E o Guto agora joga o saque da rei do décimo terceiro ponto. De graça para Jorge. André Stein. Vamos nos encaminhando para o tie break. Arthur Mariano. Pancadão em cima do George. O Guto deixa sair. Encerrado o segundo set. Reação de Guto e Arthur Mariano. 21 a 13. Vamos para o terceiro. Mais uma vez o último ponto. Uma bola explode no George. Vai embora. Um segundo set. Rapaz. Cala de Guto e Arthur Mariano. Uma escolhida e fica a seu critério. Não é o que você quiser. Vamos para o terceiro set. Sete mais curto. Vai para o saque e o Guto. Saque no centro da quadra. Quem faz a recepção é o George. Ele recebe o levantamento. Sai do bloqueio do Arthur Mariano. Agora a história é diferente. Se tivemos um primeiro set com o George e André Stein levando a melhor. Com o Guto e Arthur Mariano no segundo. O terceiro set já é uma história completamente distinta. Tanto que o primeiro ponto já foi anotado pelo George. Passou o jogo em cima do Guto. Vem para o ataque no centro da quadra. Pegou o George e vai pintar contra o ataque. Está longe da rede. Ele vem para a pancada. E conquista o segundo ponto. Gastão do vôleibol, hein? Fez uma largada na paralela clássica do vôleibol de praia perfeita. E agora na mesma paralela ele joga a potência. Se liga na imagem. Olha a categoria do George escapando no contrapé do Arthur. E um começo do Itaibreik. Ótimo para o George. André Stein com dois pontos consecutivos vindos de ataques do George. Guto. Bola de segunda do Arthur Mariano. De novo o George estava montado na cobertura. Foi para o recuo o Arthur Mariano. A rede ajuda. Guto levanta. Vai ter que se virar o Arthur. E a rede agora dá uma força para o Arthur Mariano. Essa rede, hein? E que força, hein? Porque o George teve o contra-ataque na mão. Mas o André não caprichou o levantamento do contra-ataque. Era ruim para o George concluir. Ele tentou o meio. O Arthur muito esperto descobriu. E aí sim, a rede deu aquela bênção para o seu ataque. É o Itaibreik. Vale-vaga na final. Arthur Mariano. Boa recepção do André Stein. O levantamento vem um pouco atrás. Mas isso não é problema para o gigante André Stein de dois metros de um. A potência nesse ataque do André Stein. Três a um. Você viu ali a marcação do George. A indicação para o saque do Guto. Bora de segunda. Chegou até para o André Stein. Segunda tentativa para o Guto. Dessa vez no terceiro toque. Cobertura do George. André levanta de manchete. Faz um reculador. O Jorge agora foi para essa bola curta que não está funcionando. Não funcionou no segundo set. E nesse começo de terceiro também o deixa na mão. É o primeiro erro desse tie-break. Esse cut. Esse alargado na pequena jogada. Mal feita pelo George. Mais uma vez. Estava um pouco distante. Três a dois. Para o George e o André Stein. No tie-break. Troca de lado. Acontece quando o placar soma cinco pontos. São múltiplos de cinco. George levanta. Vem aí André Stein. De trás. Pancada. Desvia no Guto e vai embora. Mas a bola deve adorar esse tratamento que o George dá para ela. É um toque de bola sofisticadíssimo. Para os grandes jogadores de voleibol de praia. Esse menino tem a arte de jogar voleibol de praia. Controle de bola muito impressionante. 4 a 2 para o George. André Stein. Estamos no tie-break. Vale vaga na final. E o Wendel saca a bola do George que proporciona o terceiro ponto para os adversários. Em contrapartida está cometendo erros demais no jogo. Esse é o terceiro erro de saque dele. Ele que enquadra é o jogador que mais errou no ataque. Entre ataques e contra-ataques são seis erros do George. Hashtag folha de praia no Esporto TV. Vem com a gente. Saque no centro da quadra. Se vira o André Stein. George. O jogo foi para o ataque. Bola boa. Quinto ponto. Foi na marcação da quadra. Mais uma vez. Apesar do jogo do Abur ter ele comemorado a bola fora. Mas não foi isso que aconteceu. Acontece. Para o saque lá o André Stein. Você está vendo a marcação do George? E o jogo continuou concentrado no Guto. Só que dessa vez o Arthur Mariano foi quem fez a recepção. Vai, 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 vai. Ajudando o parceiro. O George até foi. Mas não chegou até. É porque quando o bloqueador amortece. Ele dá um tempo a mais para o defensor chegar. A sua bola toca no André. Ele fica pedindo ao George que ele conseguiu subir um pouquinho a bola. O que em tese facilita a vida na cobertura do George. Ninguém consegue escapar no placar desse tie-break. Guto. Saque embaixo dessa vez a recepção foi do André Stein. Erro no levantamento. Dois toques. Aí foi autoconfiança. Porque ele se desequilibrou para executar o toque de bola. E quando isso acontece, por melhor que seja o seu toque, já era. Como ele cai aqui. Para que ele não vá se desequilibrar para trás. Isso aí é fatal na execução do fundamento. 5 a 5. Um tie-break muito equilibrado. Temos no primeiro sete vitória. De George, André. 21 a 18. No segundo, reação de Guto e Arthur. 21 a 13. E nesse terceiro, muito equilíbrio. 5 a 5. No saque, o Guto. Teve uma boa passagem no segundo sete. Faça o jogo do George. Bloqueio do Arthur Mariana aparecendo no momento certo. Faça uma frente Guto e Arthur pela primeira vez no sete. É o jogador mais importante do jogo. Com pontos preciosos no bloqueio. Esse é o segundo dele. No momento em que o George apresenta um desconforto, um ataque. Está completamente pressionado. O George da dupla de branco. Passa o saque, Guto de novo no George. Vamos ver agora como ele se vira. Toca no bloqueio do Arthur. Ameça o ataque, o André. Apenas faz o levantamento. George, com calma. Faz a finta no bloqueio e empata o jogo de novo. Jogo disputado ponto a ponto. Vale vaga na final desta terceira etapa do circuito. Mais uma etapa disputada em Sacoarema, na região dos Lagos, no quartel-general do vôlei brasileiro. George, saque sem peso e em cima do Guto. Arthur, bola de segunda. Está à vontade, hein? Está à vontade, hein? É um atleta prodígio, né? Eu estou muito impressionado com o pouco tempo de vôleibol de praia. Para o nível que está jogando esse menino, Arthur. 7x6 para Guto e Arthur Mariano. Arthur, agora forçou. Então, todos os caras, uma das linhas, jogou para fora. Hashtag vôlei de praia nos corta e vem aqui conosco. Pleno vale. Também o Alessandro Veiga. Pessoal se juntando a nós. Você que gosta do vôlei de praia. Acompanha esse jogaço. E olha, o outro jogo que vem na sequência, tem campeão mundial, tem duelo de campeões olímpicos. Vale a pena você ficar ligado, hein? Arthur, levantamento para o Guto. Toca no bloqueio do André. Bora, quem retorna? Quem vem agora é o Arthur. Pronta aqui, ele põe no chão. É o oitavo ponto. Tranquilidade de veterano, né? Ele mesmo fazendo a cobertura de ataque. Ele mesmo buscando um golpe mais seguro. Essa cruzada para cima do Jorge. Partidaça do Arthur. Temos mais uma vez a troca de lado. A nossa hashtag segue o seu discurso. Hashtag vôlei de praia no Sport TV. Luto. Faz o levantamento, o André está de hoje com calma. Vem para a pequena diagonal. Dessa vez foi para outro lado da quadra. Arthur, o início da disputa. O André, melhor dizendo, o toque do André. O Gengirinha deu a bola fora, hein? O Rony Pettersson que assumiu. Olha aqui, cara. Ele está pensando na linha. Cara, que é feio. Olha aqui, ó. A marca da linha está aqui, cara. É a tua cara, velho. Cara, ele chutou o que eu estou falando. Cara, pelo amor de Deus, velho. É mais uma vez. Vamos ver. Bola voltou fora, hein? Bola voltou fora. O Gengirinha acertou. O Rony Pettersson fez uma interpretação equivocada. E vai ser punido ainda o Guto por reclamação em cima do Rony, o primeiro árbitro da partida. Cartão amarelo mostrado lá para o Guto. Oito a oito. Está divertido. Qualquer atitude de disciplina a mais, o time será punido com cartão vermelho. Aí sim, um ponto para o adversário. Oito a oito. Muito equilíbrio. Jorge, direciona o saque lá para o Arthur. Ele na entrada de rede. Tocou no bloqueio. Enquanto a gente vai ver mais uma vez, uma bola foi boa. Nove a oito para Guto e Arthur Mariano. Estamos no tie-break. Saiu na dois, saiu na dois. Jorge. Estava bem posicionado o Guto. Vem para o contra-ataque. Gustavo, caralho. Mas agora o desviram, o Jorge vai embora. Pela primeira vez, uma dupla abre dois pontos. Muita categoria do Guto nessa escapada na diagonal. Agora a conclusão do Jorge foi ruim. O André cantou a saída do Arthur. Ele insistiu em atacar para cima do Guto, que todo mundo sabe que defende maravilhosamente bem. Não foi na cantada do parceiro o Jorge e acabou se dando mal. Bala para o saque mais uma vez, o Arthur Mariano. Passou o jogo em cima do Jorge. Vamos ver o que acontece, Jorge. Bem, o Guto na diagonal. Vai atrás o Arthur Mariano. O Guto vai ter que se virar. Ele se vira muito bem. Bola no chão. É o décimo primeiro ponto. Que espetáculo de contra-ataque. Coisa linda. Olha o levantamento do Arthur. E esse ataque do Guto encarando um bloqueio pesadíssimo. Não quis nem saber. Tá cheio. Então tudo pode acontecer. O jogo vai recomeçar com o saque do Arthur Mariano. Em cima do Jorge. Vai ter que se virar de novo. Agora foi. Bem na diagonal. Bem na santa de rede o Jorge 11 a 9. Vale vaga na final. Daqui a pouco tem Evandro e Bruno Schmidt contra Alisson e Álvaro Filho. Duelo das duas duplas que vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Aumento importante do set. Saque do André. Sem peso. Complicou um pouquinho a vida do Guto. Já está de pé. Ele tentou usar o desvio do bloqueio que não veio. Não pegou. A bola pegou mal na mão do Guto. Pegou na ponta do dedo do Guto. Não sabe como a bola não encaixa na mão do Guto. A bola vem com muito giro do levantamento. Pegou ou não? Deu para ouvir até o barulho. E aí na microcâmera do Sport TV para que não reste nenhuma dúvida. Encostam. Jorge e André Stein. Dá para mais o saque do André? De novo em cima do Guto. Bola de segunda do Arthur Mariano. Cobertura que funciona por parte do Jorge. Vem contra-ataque aí na diagonal. Empate. E era o que você já falava, Marco Freitas. Impressionante o equilíbrio. Não dá para traçar prognóstico. Eles foram buscar três pontos. É a sensação que passa pelo nível técnico dos jogadores e pela instabilidade das duas equipes. Três pontos consecutivos. Estava 8-11 no pedido de tempo da dupla de branco. E o jogo está empatado, senhoras e senhores. Que momento, hein? Que momento, hein? Dessa reação do Jorge e do André Stein. Só fazer essa correção aí. Segue o fluxo. Saque do André Stein. Que já está ali montadinho no bloqueio. Que nem viu onde a bola do Guto passou. O Guto tem muita moral jogando. Um jogador de muita confiança. Como a gente gostou de dizer na gíria, ele se garante. Vai para dentro do bloqueio. Ele não quer nem saber a placa do bloqueador. O Guto tem que tomar cuidado, já recebeu o cartão, né? Verdade. Pode tomar um vermelho agora, inclusive, ó. E acho que é o que vai acontecer. Tô achando que pegou no dedinho do André, hein? Se a nossa equipe conseguir novamente recuperar essa imagem, é um lance difícil. Mas me parece ter tocado assim, ó. É um dedo mendinho do André ali, ó. Pegou, hein? Pegou. Para mim, raspou no dedo mendinho do André. É a segunda vez aí que a arbitragem acaba não comportando o ponto. Para desespero do Guto. 12 a 12. Vem o Guto agora. Na base da raiva. Explode no Jorge. Vai embora. 13 a 12. É muito importante que o Guto, como jogador mais experiente, tente manter a calma. É claro que aqui no ar-condicionado, lá do meu parceiro Cleiton, é mais fácil falar. Nas areias, com o calor de uma disputa desse nível, não é moleza, não. Mas, para o bem da dupla de azul, é importante que o Guto mantenha a tranquilidade para que isso não atrapalhe o seu jogo. Jorge, ataque de segunda do André Stein. Ele vinha esboçando essa bola para ajudar o parceiro desde o início do jogo. Só que ele vinha optando pelo levantamento. Não foi o que aconteceu agora. Esse saque vai mais ou menos o Jorge usa desse expediente. Por isso que o time de azul tem que sacar com mais força, com um saque mais bem colocado para que isso não aconteça. 13 a 13. Terceiro seto segue indefinido. Bola de novo em cima do Guto. Arthur Mariano ultrapassa o bloqueio do André Stein. 14 a 13. Primeiro match point para Guto e Arthur. Estou falando da valentia do Guto, que dizer do Arthur, né? Puxar uma bola de segunda nessa hora do jogo e do campeonato, meu amigo, não é para qualquer jogador, não. Ele foi na base da força. Não foi nem aquele desvio do bloqueio, não. Momento importante. Quem vencer garante vaga na decisão. Nessa terceira etapa do ano. Vamos ver o que acontece. Vem o Guto aí. Saque no centro da quadra, em cima do Jorge. Foi para a pancada na diagonal. Cobertura que funciona. Arthur Mariano faz o levantamento. Está longe da rede. O Guto joga em cima do André Stein. Essa bola não volta mais. Final de jogo. 2, 7 a 1 de virada para Guto e Arthur Mariano, que estão na final da terceira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Impressionante a reação. Eles perderam o primeiro set, 21 a 18. E foram buscar no segundo, 21 a 13. E agora vencem o tiebreak. Na primeira parte do terceiro set, ficaram atrás do marcador. Depois reagiram e fecharam 15 a 13. Mais uma vez, o último ponto. Marco Freitas. Já conhecemos a primeira dupla finalista desta etapa. E a segunda final dessa dupla, que foi montada para essa temporada. Resultados muito expressivos. Uma virada espetacular para o time que venceu a equipe do Guto e do Arthur na primeira etapa dessa temporada. André e Geórcio são os atuais campeões do Circuito. Venceram bem o primeiro set. Uma virada espetacular. E olha que a equipe do Azul foi prejudicada em duas oportunidades desse terceiro set. Mesmo com o cartão vermelho, o Guto manteve a cabeça no lugar. E teve uma atuação divina. A dupla jogou demais. Os dois jogaram muita bola. Show de bola com os vencedores classificados para finalizar mais uma vez. Que beleza. Lá no aplicativo da CBV ou no site da CBV, a gente elege o melhor jogador da partida. Vocês elegem. O Guto foi eleito o melhor jogador da partida. O Guto, manda um abraço aí para a galera que está em casa. Como é que vocês estão se sentindo nesse momento? Olha, primeiro agradecer a galera que estava torcendo, que está acompanhando aí. Quanto à premiação, eu queria dizer que eu não faria minha defesa se o Arthur estivesse fazendo o bloqueio dele ali no lugar certo. Eu não teria feito o meu saque que eu fiz, que entrou no segundo set. Se o Arthur não tivesse me dado confiança, porque no primeiro set esse saque não entrou. Então, eu queria dividir esse prêmio com ele. Não é só meu. Obrigado, parceiro. E, pô, a gente está muito feliz. Nossa segunda final. Nosso terceiro torneio. Graças a Deus o trabalho está sendo bem feito. A gente está muito contente com a nossa evolução. A gente está evoluindo muito rápido. Mais rápido até do que a gente imagina a gente ficar feliz. E agradecer a comissão, o nosso trabalho. Agradecer a Jéssica que veio com a gente hoje. A gente veio num formato diferente nessa etapa. Não sei se vocês repararam, mas o Renato não estava no banco com a gente. Ele ficou de longe lá acompanhando, mandando a força dele. E, dessa vez, a gente veio só com a Jéssica. E está funcionando. A gente está jogando muito bem. E está muito contente com o resultado, como eu falei. Arthur, só alegria. Manda um recado para a galera que está te assistindo. Aliás, olha para trás, Arthur. Isso. Manda um abraço para eles lá que estão te assistindo aí. Não, é só agradecer a eles. Se não fossem eles, eu não estaria aqui. Sempre me apoiaram. A nossa equipe, minha namorada, que sempre está comigo. É isso, cara. Amanhã tem mais. Amanhã é a final. Vamos embora. Show. Dá o brinde para o teu parceiro aqui. E aí, olha para o teu parceiro aqui.